Fala aí rapaziada, como vocês bem? Espero que sim! Fome Gerardo de Omas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, Berserk Millennium Falcon Mano, agradeça ao Soralinho, meus sinceros agradecimentos Toda a equipe no caso né, eu vou deixar a foto passando, eu espero lembrar Porque senão eu vou tomar um strikezão no meu vídeo, como ele mesmo disse Mas bom, mano, meus sinceros agradecimentos aí Em nome de todos os fãs também né, os agradecimentos Porque mano, traduzir esse jogo aqui, pelo visto não foi uma tarefa muito fácil E bom, cara, Berserk Millennium Falcon mano Como eu sei que ele vai assistir esse vídeo aqui E eu comentei uma vez que eu joguei no Xtreme Inclusive o primeiro vídeo tá no Xtreme Então mano, vou jogar no Xtreme porque eu falei que eu conseguia né Pelo menos esse primeiro vídeozinho aqui Mas provavelmente se rolar sério vai ser feito só no Hard tá Só no modo difícil mesmo Vamos então assistir a culticine legendada O jogo tá rodando em 4K, esse primeiro episódio aqui Provavelmente se rolar também vai ser em 2K só tá Só em 2Kz Olha o Gustavo lá no canto Na verdade eu acho que essa primeira cuticine nem tem legenda não Só no gráfico do jogo O meu gato deu de me acorda O meu gato deu de me acorda O meu gato deu de me acorda Sasaki O que pode ser macabondos? O que é que ela falou pra dar Lorde ou cabelos? O teimpression�� não poderá ser Erkol ele fez um cará Mas muito petites Ve Sachas 느�iyor E Ele Adjust é isso aí né rapaz final de almoço de família é assim oi 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 como eu quem viu está acolhada O agulho já começa bom, rapaz. Pô, o lendário Puck vai dar uma costa nos caras, né? Aí, ó, já tem aí a imagem dos caras aí, ó. Na verdade, eu não quero não, Puck-Zone. Sim, eu tenho certeza. Vou mostrar minhas habilidades para vocês. O que eu não estou entendendo é o que está com essa tela de vermelho. Vamos lá, então. Então vamos lá, Gustavo. Mostra para ele como é que se faz. Agora, bolinha. É tipo um Darko só usou o mesmo. Tudo bom, meu irmão. Vai tomar uma posse, hein? Esse bicho aqui é um problema. Porque ele é totalmente aleatório. Uh, cacete. Tome um contra-ataquezão. Ué, o cara só cancelou o ataque. Bora lá. O Gustavo. Tá lerdão. Esse contra-ataque dá um dano legal nele hoje. Ah, lembrei o botão dos ataques. Apareça o meu nome. Aí ele vai sumir rápido. Cara, tem hora que esse contra-ataque só não dá certo, tá ligado? Boa, os caras só aparecem longe, mano. E eu abri. Top. Pode ser o que, mano? Eu estou ganhando. Cadê o bicho, velho? O bicho entrou na terra e conseguiu de ficar lá. Tá, esse triângulo aqui é como se fosse o nosso ataque forte. Porque se a gente segura aqui, ó. Conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo os upgrades. Vai ter continuação para os ataques. Mas por enquanto é só isso aqui mesmo. O cara, você é muito corbentão, velho. Toma. Cara, esse aqui é só o tutorial, tá ligado? Oh, eu já me desculpou. Acho que compensava mais de atacar, velho. Na verdade. Eu já me desculpou. Ah! Ah! Cara, foda que o Guts é pesadão, né? Como assim, mas eu consegui, velho. Não, não era isso, não. Tá. Nossa, agora que ativei o meu... ...mundo berserk, ele faz essa bosta. Eu não estou crendo. Ele serve para aumentar a nossa vida, né? E ele vai ser usado frequentemente contra o Zod. Pô, esse bicho é muito fujon. Ah, velho, eu estou defendendo direitinho. É que o jogo é velho, rapaz. O jogo é velho e fica travando, né? O cara só me cuspiu, velho. Ah, velho! O cara, tem um braço, né? Ó, agora. Ah, esse ganha contra-atacou o cara. O ataque é melequinha. Oh, putz. É aqui, ó. Cara, essa bombinha dá muito dano, mano. Eu acho que ela recarrega rápido também. Mas, enfim, Homem de Neve foi-se embora. Hum, quando a luz é vermelha significa que você tá fudido, quando a luz é azul é que dá pra contra-atacar. Eu sou o meu lugar! Ah, sim. Ah, sim. Gatsu, você ainda está indo para a volta? Não tem que levar a volta para a volta para a volta. Eu sei. Mas agora ele está em mim. Eu estou em um lugar de me. Eu estou em um lugar de me. Eu estou em um lugar de minha mão. Então vamos lá, levar a nossa espada até ele. Ataque demoníaco, desceu da montanha de neve. Bem fácil. Simples demais. Cada monstro desse dá 5 só de XP, tá ligado? E não para de nascer. Que é bem parecido com o Berserk, na verdade. É isso que faz o jogo ser bom e fiel, tá ligado? O ruim é que a gente morre pra qualquer bichinho. O ruim é que vai dar 100 de XP, tá ligado? Que é o objetivo? O ruim é que a gente morre. O problema é que a gente morre. O ruim é que a gente morre. O ruim é que a gente morre. O ruim é que a gente morre. É isso que a gente morre. Caraca, mas o bicho de uma hora morri Tá, vamos só vazar Daqui a pouco a minha vida vai acabar E eu não cheguei nem no save ainda Rapaziada Ah, mas você sacrificou o ataque mais forte, sim É, não tem muita justificativa, é só assim mesmo Agora você deve vir nesse save aqui Você ganha um ponto de derrotar inimigos Você quer entrar no menu principal? Quero Vamos salvar, mano Aprimoramento não dá pra gente fazer nada ainda Literalmente nada Nada mesmo Dados e salvos com sucesso, beleza Bom, não tem muito pra gente fazer aqui, tá? Por enquanto Só a gente subir Morri umas 400 vezes pro Zod Porque é assim mesmo É só usar o hook aqui Eu não quero entrar no menu principal Bom, é só prosseguir por enquanto A primeira parte do Zod Ela até que é tranquila, tá? O problema É a segunda A segunda parte que é um problema Oh yeah Chegamos até aqui Ele vai ter um flashback Tô bem, só tô tendo um flashback aqui Uma luta insana que eu tive no passado Que eu morri 72 vezes Até lembrar da minha estratégia Nossa, o flashback é realmente flash black Calma e postura Esse seria o lugar Que você me conhece E se O que é que você está fazendo? Como é que eu sou livre? O que... O que você fez... O que você fez... O que você fez... Eu... 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 Que pro lagu... Eu... 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 O que por lá? O que você fez? Eu... Como... Essa primeira parte aqui é tranquila Mas a segunda aqui é meio upaya Upaya mesmo é que se a gente morrer A gente repete as duas Toma Eu esqueci como é que entrava a mira Pra ser bem sincero Eu esqueci mesmo como é que entrava a mira Até o momento a gente está bem devido nos ataques Vamos lá Mas como é que ele é um malandro? Ele deu uma botadinha pro lado Até agora está dando certo Toma Peguei uma bomba Toma uma facosa aí Ai upaya Pô, peguei de coxinha assim Podia ter aproveitado Vou botar muito perto dele se é perigoso Pô Pô Foi difícil acertar a mira com essa faca Mas ela Dele Ela atira dano Tá ligado? Não vou usar o Elin Porque dá pra gente revidar um ataque foda dele Que tipo Tiraria muita vida nossa Mas dá pra revidar E Mano, se a vida dele já está assim no finalzinho Vou deixar usar pra Na segunda fase Vai É esse ataque aí Mas eu vou deixar usar pra Deixar pra usar na segunda fase A gente tá aqui um pouco cheio ainda Isso aí é só fugir dele Vamos lá Vamos lá Você dá uma tumba aí Esse reversal não é muito boa coisa, cara Porque a gente ainda assim leva o dano Ah, velho Mas ele nem deu o que Toma Toma Jáagen Ah Quase morond 80 Tenho Ninho Até Vai ficar só nisso? Já foi Melhor em Zod já me fez passar horas aqui isso seria tão bom se ele parasse de defender ah sim, morreu quer dizer, morreu não né primeira fase acabou a segunda, eu vou confessar pra vocês que é mais de sorte a segunda a gente depende de sorte não está satisfeito não está satisfeito não tem que estar satisfeito de nada o cara já começa no o cara já começou no ataque mais forte isso aí ó não, isso aí não isso aí é fire eu vou usar o Puck de uma vez que a gente já fica 100% quando ele perder o braço é a hora que a gente vai toma aí mas eu acho que o braço a gente só consegue arrancar nesse revidado aí foda, é que o Zod, ele é um turbo o bom é que nessa parte aí ele não é trazido da fuga nesses ataques normal dele quando ele começa na verdade eu confundi todos os meus argumentos ele não defende tanto aí é complicado isso aí tira muita vida nossa muita como vencer isso eu acho que não ele faz muito de sorte quando a nossa vida chega ali já é um pouco de música a partir dele chegou na metade fica longe fica longe porque não tem sempre fica longe e circulando esse mapa aqui essa pedra controla muito se você ainda assim quiser atacar ele usa a testa mas eu esqueci ah, L, R e isso meu chefe toma sim, você ainda está vivo viu? tudo bem não vai ser que nesse sentido aqui eu nunca nunca fiz essa estratégia aqui agora sim voltou pra esquerda nossa, eu tô morrendo acho que essa primeira tentativa aqui já foi embora deixa eu morrer, rapaziada todo respeito meus fãs aí tal calma carrega, pô que pelo amor de Deus ae easy joga tudo nele tudo é isso aí que é perigoso porque ele não para e é difícil defender ele toma mas o que a gente mais vai tirar a vida dele é esse bagulho tá ligado? bom fez isso, ativa o Benzer ele vai pra cima dele deita no chão e rapaz quando ele cai no chão pode parecer que é bom mas é perigoso também porque ele levanta muito bolada é, levando Deus gosta muito da gente todo lado da pedra por que você não fica na moral? o cara tá igual um Beyblade a gente pode jogar nada a gente literalmente gastou tudo da balestra a gente gastou tudo da balestra e a nossa bomba tá carregando o bom é que o Puck tá faltando pouco aqui se ele fizer o vermelho ele não pega pega ou não né agora pega com certeza pega pega nada rapaz tá igual um touro louco muito roubão desculpa 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 fica na boa tá pra usar o Bruno é o seguinte espera ele dar um golpe de de otário dá um golpe de otário fez esse golpe de otário aí você dá os três rolamentos e ativa o Puck que aí você vai ter tempo do Guts botar a espada no chão pra se acuse de super herói e agora é o momento aí você tomou uma porrada dessa e defendeu tá vendo nossa vida já tá no final acho que eu vou usar o Puck mais uma vez porque a gente já fica numa vida relativamente boa pra cair de porrada com ele fica na sua esse cara não para por que que você é assim Zod? tá esse aí machuca muito mano mas você mirou em quem? vou custar se você não fala eu não vejo um touro desse tamanho correndo atrás de mim toma não me pegou desesperado já vou tentar esse pulão pra bater na gente se a gente apertar X e ter muita sorte a gente corta o braço dele mas assim tem que ter muita sorte é um time muito perfeito pra isso acontecer mas a luta do Zod se você não quiser repetir muito é só você ficar aqui também tem como você ir pra cima mas não compensa muito não sendo sincero é literalmente você ficar rolando ele ele é um touro é só você lembrar disso o Zod é um touro eu achei mesmo que ia pegar tomo que isso? que isso? que isso? venha venha seu trouxa faz o seu ataque de otário isso aí isso aí Não, isso não... Ah, perdi o tempo. Quer fazer de novo, não? Ah, mano. Vou fazer. Tomara que dê certo. Tá, agora dá pra gente cair de porrada com ele, mano. O cara não espera nem eu chegar perto, velho. Toma, seu merda. Tá, deu pra dar um custo tanto dele. Não ganha isso, ele toma um ataque e fica bolado. A gente fica muito bolado. Tá, agora é bom a gente esperar, mano. Isso machuca... Machuca bastante. Nossa. Meu nome, eu vou aproveitar que você não tá me agarrando muito. Vou fazer isso aqui. Não gasta tanto quanto no ataque dele. Quando ele vai dar um ataque, a gente revida, né? É bem mais poderoso. Vai ser que eu não sei qual é. Dá pra contra-atacar muito, tá ligado? Não precisa não. Ele é vermelho. Eu não lembro da explicação do Puck, mano. Cara, foi um milímetro de me acertar. Vocês viram isso? Cara, mas esse lado aqui sempre me deu azar. Então vamos fazer um... Era pra ser um reverso, né? Isso. Que bom que ele é trouxa, velho. Na moral... É meio demorado, mas pra passar de primeira tem que ser isso aqui. Ele é muito chato. Não, 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 não. Não, 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 não. Para, para, por favor. Vou pedir por favor, mano. Tudo bem. Você não quer colocar seu braço no galão? Acabou, acabou. Não vai carregar a tempo. Ou vai. 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 Parei ele. Mano, tá quase morrendo. Se a gente for insano, ganhamos. Ganhamos. De primeira, mano. De primeira. Tá aí, Sora. O Zod no extremo. Desafio concluído. É só dar uma de covarde, cara. Infelizmente é isso. Na verdade, é estratégia. O cara é um bicho muito louco. E a gente é só um cara. Estratégias. O cara é um bicho muito louco. E aí? O cara é um bicho muito louco. É isso, mano. Acabou. Foi embora. Se deixou no vácuo. Isolado, Alône. Estou bem, mano. Estou bem. Por que o gráfico ficou bom do nada? Vocês viram que tinha uns riscos na tela, escroto, até agora. Achei que fosse por causa da... Não sei se é por causa do emulador ou o que, mas enfim. Sei que saiu. Vamos continuar o nosso caminho. Nossa, cachorro não, velho. Cachorro não, na moral. Na moral. Tomei também. Isso aqui é muito legal, velho. A mesma coisa que faz isso aqui, ó. A moral. Dá pra gente avançar atacando também. É uma das formas mais fáceis de... De conseguir XP, né? Mas... É muito chato, pra falar a verdade. Se eu não me engano, a gente tem um combo com triângulo. Eu não lembro se era só um ataque só, não. Eu acho que era só um... Mas tem meio que... Meio que dá pra carregar, sabe? Só que é foda. Vou tentar carregar aqui, mano. Toma. O que é isso que você faz de baitlete? Não é nada, fô. Ah, é o nosso golpe especial. Esse jogo aqui, ele realmente pede uma live. Na moral mesmo. Ele pede muito forte uma live. Inclusive, live de R2. Domingo. Não sei se... Não, domingo. Hoje é domingo, mas não é hoje. Vai ter live de R2 aqui no canal, zerando sem salvar. E vai ficar salva. Só não sei se eu vou editar ela, sabe? Porque assim, normalmente quando você baixa a live pra editar, ela baixa muito a qualidade. Mas vai ter a live sim de R2. R2 clássico, similis HD. Em 4K. Vou estar jogando aqui no canal, zerando sem salvar. Desafio proposto pelo próprio VJQ, que é um plugin do YouTube. Quer dizer, ele não é bem do YouTube, né? Mas ele é mais pra quem não faz vídeo no YouTube. Mas é isso, mano. Por enquanto, eu tô só procurando um lugar pra salvar mesmo, tá? Se você tá esperando conteúdo, eu acho que não vai ter mais. Porra, eu tô brigando com ninguém. Eu só fiz sacanagem. Eu só fiz pra ter conteúdo. Vou fazer uma chacina aqui de Leng agora. Tá, acabou já. Esse bolinha triângulo é tipo que o nosso combo especial especial, sabe? Só que dá muito dano nos caras. Rapaz, já. O que encheu aqui do nada? Ah, aqui vai ter predzine aqui. Aqui é tipo que... Fim do capítulo, entre aspas. Temos um deserto de código. O meu aprendiz. O bug é muito bom. Vamos lá, então. Só espero no lugar de save mesmo, que nesse jogo é complicado. Analógico, esquerdo, mas... Quadrado. Cara, o Guts é tipo o Superman, né? Parece um Yoda, né? Então, a gente fica mais forte quando pega um bicho desse. Eu não entendi muito bem, não. Eu não entendi muito bem, não. Mas enfim, rapaziada. Esse aqui foi o nosso primeiro episódio. Se rolar série, né? De... Berserk Millennium Falcon. No... Não sei se vai ser no Extreme, tá? Tipo, se alguém chegar aqui e falar Mano, faz no Extreme porque eu duvido. Aí eu vou ter que fazer. Mas enfim, primeiro episódio de Berserk Millennium Falcon aqui no canal. Então, bom. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para as próximas indicações. É isso aí. Falou, é nóis. Se inscreva no canal do Suralinho e de toda a equipe, né? Então é isso aí. Falou, é nóis. Fui.